Você sabe que aquilo que você faz define aquilo que você vai atingir E hoje você tem total consciência dos hábitos ruins que você pratica E o quanto eles distanciam você dos seus objetivos Mas ao mesmo tempo você se sente perdido Porque você sabe aquilo que você precisa mudar Você sabe os hábitos que você precisa começar a praticar Pra chegar onde você tanto quer Pra atingir determinado resultado Mas você não sabe como fazer isso Ou até você já tentou e não conseguiu E o livro Hábitos Atômicos é um dos melhores livros Que eu já li até hoje Porque ele é basicamente um guia prático De tudo que você tem que fazer Pra conseguir deixar os maus hábitos E implementar os hábitos Que vão transformar a sua vida a partir de hoje E por que o livro se chama Hábitos Atômicos? Justamente porque você precisa entender Que as pequenas mudanças e os pequenos hábitos Juntos são os responsáveis pelos grandes resultados Pelo grande objetivo que você tanto quer atingir Então tem muita gente que não consegue sair do lugar Porque ela fica imaginando Que um grande objetivo é atingido através de uma única ação Então ela acha que ela vai fazer uma única ação hoje Que amanhã já vai começar a fazer ela ganhar muito mais dinheiro instantaneamente Quando na verdade isso não ocorre São um conjunto de pequenas coisas que você faz no seu dia a dia Que vão causar um grande impacto no geral E de certa forma isso vai começar a te trazer benefícios Em todas as áreas da sua vida E vai fazer com que você chegue nos objetivos que você tanto quer E aí sabendo desse primeiro ponto aí Do por que o livro chama Hábitos Atômicos Outra coisa que você tem que entender Para você conseguir implementar novos hábitos É que existem três camadas de mudança Então existe uma camada de mudança nos seus resultados Uma camada de mudança nos seus processos E outra camada de mudança na sua identidade A camada dos resultados Ela se preocupa literalmente em mudar os seus resultados finais Então de forma bem direta Digamos que essa camada contém ali os seus objetivos finais Como ganhar mais dinheiro, emagrecer, comprar um carro, enfim A segunda camada é a camada dos processos Que diz respeito ao que você tem que fazer e executar Para conseguir chegar nesses resultados É basicamente a camada que contém os seus hábitos e as suas ações E a terceira camada, que é a camada mais profunda Diz respeito à sua identidade Às suas crenças Às sua autoimagem Que é a forma como você enxerga o mundo A forma como você se enxerga E a forma como você reage À maneira como os outros te enxergam Aos julgamentos, enfim O que você tem que entender para conseguir de fato Implementar um hábito Ou eliminar um hábito ruim Está dentro dessas três camadas Por quê? A maioria das pessoas foca nas duas camadas mais externas Que são a camada dos processos e dos resultados Ou seja, a pessoa fala que quer ser magra E foca exclusivamente no processo O que ela precisa fazer para ser magra Ela precisa, por exemplo, fazer uma dieta Comer menos Só que quando ela está fazendo exclusivamente isso Ela está estabelecendo determinadas metas E tomando determinadas ações Desconsiderando as crenças Que estão ligadas A essas metas e a essas ações Sendo assim Essa antiga identidade dela Uma hora ou outra Acaba sabotando ela Porque você tem um novo objetivo Você tem um plano para seguir Só que você não mudou quem você é E muito menos Sabe quem você quer ser Então é real que você pode até começar um hábito Por motivação É muito comum você chegar e falar Pô, já tentei fazer tal coisa Já tentei acordar mais cedo Já tentei me exercitar todos os dias Já tentei ler todos os dias Já tentei parar de mexer no celular de manhã Mas eu não consigo Por que você não consegue? Porque você não resolveu sua identidade ainda Você não encontrou ainda Quem você é E quem você quer se tornar A partir desse objetivo final Além disso Existem certos padrões associados A essa sua identidade Que provavelmente você segue Sem nem se dar conta Então muitas vezes você se rotula Como uma pessoa que não é boa com a internet Como uma pessoa que não sabe escrever um anúncio Como uma pessoa que não tem paciência para ler Como uma pessoa que não tem paciência para assistir um vídeo Como uma pessoa preguiçosa E você vai se intitulando com esse monte de coisas negativas Só que quando você repete essas histórias para você mesmo Por várias vezes É muito mais fácil você ter uma resistência a novos hábitos Porque esses novos hábitos aí Que você está tentando implementar Eles não fazem parte de quem você é Eles não fazem parte da sua essência Eles não fazem parte da sua identidade E de forma natural o contrário também ocorre Então por que será que você não acorda cedo E já vai direto, por exemplo, lavar o rosto E depois fazer uma meditação Ou então ler um livro Ou então até mesmo trabalhar Só que ao invés de fazer qualquer uma dessas coisas Ao invés mesmo de levantar Você acorda, pega o celular que está do seu lado E fica ali 30, 40 minutos iniciais do seu dia Passando o feed do Instagram Ou então passando ali os stories Vendo a vida dos outros E enfim, fazendo coisas fúteis Isso acontece porque está na sua identidade Você se enxerga dessa forma E aí fazendo essas coisas teoricamente ruins Você está apenas dando votos de confiança Para a sua identidade Para aquilo que você enxerga dentro de você mesmo E bons hábitos como acordar mais cedo Treinar todos os dias Se alimentar bem Parar de comer porcaria Ou então meditar Ler um livro Estudar um assunto novo todos os dias Fazer uma execução nova todos os dias Racionalmente São coisas boas Ou seja, você sabe que isso é bom Você sabe que você precisa fazer isso Para você se desenvolver Para você ganhar mais dinheiro Para você ter sucesso na vida E para você ser mais feliz Mas se tudo isso que você sabe que é bom Mesmo racionalmente Estiver em conflito com a sua identidade Com aquilo que você é E você não enxerga onde você quer chegar Então simplesmente você não vai conseguir Implementar esses hábitos Então ao invés de definir o seu resultado final O seu objetivo final Antes disso, defina quem você é Saiba quem você é Como você se enxerga E quem você quer ser a partir daquele resultado Ou seja, a sua nova identidade A partir daquele resultado Então por exemplo Se o seu resultado final É ganhar mais dinheiro Como você se enxerga Quem você se torna ganhando mais dinheiro Tendo mais dinheiro Bom, exemplificando Com mais dinheiro Você é uma pessoa mais feliz Com liberdade Uma pessoa que tem mais tempo Para sua família Uma pessoa mais caridosa Uma pessoa com mais segurança Confiança Realizada consigo mesma Então o foco nunca é No resultado particular Mas sim no tipo de pessoa Que você vai se tornar Com esse resultado E agora que você já sabe Esse primeiro passo Já sabe que o mais importante Está na sua identidade Naquilo que você quer se tornar Ou seja Antes de estabelecer um objetivo Você tem que pensar Quem você vai se tornar A partir daquele objetivo Sua nova identidade Diante daquele objetivo Para que as suas ações Tenham congruência Para que você tenha clareza Acerca daquilo que você está fazendo Daquilo que você está deixando de fazer Agora eu vou te falar Como é que você vai fazer Para deixar os hábitos ruins Que você tem E implementar Bons novos hábitos Então vamos lá Como deixar hábitos ruins Qualquer hábito é executado A partir da seguinte sequência Então primeiro você tem um gatilho Para executar aquele hábito Em seguida você tem um desejo Depois você tem uma resposta E por fim você tem uma recompensa Para essa ação Essa sequência De quatro passos Que você provavelmente Nunca se deu conta Mas que acontece Sempre que você Executa um hábito bom Ou um hábito ruim Então você está lá Focado no trabalho E aí de repente Seu celular vibra Ou então chega uma notificação Bate lá um sininho Algum alerta E nessa hora você sabe Que chegou uma mensagem Para você Logo você sente a curiosidade E o desejo de saber Quem é que te mandou Essa mensagem Ou até você já sabe Quem mandou a mensagem E você está curioso Para saber o que aquela pessoa falou Por mais que isso seja Totalmente relevante E por mais que você Possa ver essa mensagem Até mesmo no outro dia Que isso não vai fazer Diferença nenhuma na sua vida Mas você vai lá Diante desse desejo Dessa curiosidade Você tem uma resposta A esse desejo Que foi causado Por um gatilho E você pega o celular Em seguida você Lê a mensagem Tem ali um disparo De dopamina No seu cérebro E você tem uma recompensa Diante dessa ação Que você tomou Outro exemplo Vamos supor que você Decidiu que você Quer parar de ver pornografia Não vou mais ver pornografia Não vou mais me masturbar Enfim E aí passa um, dois dias Três dias Até que você está lá No Instagram Ou então no TikTok E aparece um vídeo lá De uma menina rebolando Fazendo dancinha Mostrando a bunda Enfim Na hora Isso vai te gerar Um gatilho sexual Que em seguida Vai virar Um desejo inconsciente De ver pornografia Por fim Vai virar uma resposta Daquilo que você vai fazer Que eu não preciso nem falar E depois Vai virar uma recompensa No seu cérebro Através do que você fizer Diante dessa ação E ainda mais a fundo Nesse caso em específico Qual que é A identidade De um cara Que vê pornografia Geralmente é um cara inseguro Geralmente é um cara Que não tem confiança Geralmente é um cara Que por algum motivo Ele também não tá muito bem Socialmente Porque um cara que sabe Das consequências negativas Da pornografia Um cara que tá muito bem Financeiramente Que é confiante Que sabe que quando ele quiser Satisfazer os desejos dele Sexualmente Ele tem a capacidade De conquistar Uma mulher incrível Ele literalmente Ele literalmente Não tem necessidade De ver pornografia Terceiro passo Torne a execução Desse hábito difícil E esse terceiro passo Faz um link Com o primeiro Só que aqui você vai Intensificar mais ainda Essa questão Um exemplo Vamos supor que você Gaste muito tempo Hoje nas redes sociais No Instagram No YouTube Você fala pra mim Que você quer Reduzir esse tempo Você fala Pô, eu tô perdendo Três, quatro horas Do meu dia aqui Só no Instagram Fazendo nada com nada Não tô ganhando dinheiro aqui E eu queria Usar menos as redes sociais Só que eu não consigo Parece que é um gatilho Eu tô pegando o celular Ele toda hora Deveria estar lendo Por exemplo Num momento mais livre E eu tô Sempre ali no Instagram Existem hoje Aplicativos Que conseguem Bloquear esse tempo Que você tem de uso Então vamos supor Que você quer começar A reduzir ali O seu tempo de uso Nas redes sociais Esse aplicativo consegue Regular o quanto Você vai usar Do seu Instagram Então você começa A usar ali o Instagram Durante o dia Chegou em uma hora de uso Ele bloqueia A sua entrada no Instagram Você não consegue mais entrar Pra qualquer aplicativo Isso vai acontecer Outro exemplo Besta Mas que exemplifica isso Vai depender do hábito Que você tiver aí Querendo eliminar Mas é a questão De você dormir Até mais tarde Então tem gente Que gostaria De acordar mais cedo Tem a possibilidade De acordar mais cedo E simplesmente não acorda Fica dormindo aí Até 11 horas Meio dia E preguiçoso O que você faz Pra tornar esse hábito Mais difícil Esse hábito ruim De dormir muito Coloca lá Um alarme Um exemplo besta Ah um alarme não deu conta Coloca dois alarmes Tem televisão Que tem alarme também Existem inúmeras maneiras De você tornar A execução De um hábito ruim Mais difícil E basta você identificar Qual é esse hábito E o que você pode fazer Pra tornar A execução dele Mais difícil E o quarto passo Pra eliminar Um hábito ruim Da sua vida É tornar esse hábito Insatisfatório Então a regra essencial Pra mudança De hábito É a seguinte O que é imediatamente Recompensado É repetido E o que é imediatamente Punido É evitado Então pra tornar Algo insatisfatório Você tem que punir Você mesmo Sempre que você Realizar algo Porque fazendo isso Mais uma vez Tendo essa punição Instantânea Você vai estar Muito menos propenso A executar Aquela ação Então o exemplo Que eu vou te dar Que eu fazia Sempre que eu me via Procrastinando Sempre que eu me via Gastando um tempo a mais Por exemplo Nas redes sociais Ou então jogando videogame Ou então fazendo Qualquer outra coisa Que não me agregasse E sempre que eu via Que aquilo Estava me atrapalhando Estava me distanciando Dos objetivos Eu pensava Bom, minha punição Vai ser fazer cardio Todas as vezes Na semana que vem Por conta de um erro Que eu cometi aqui Ou então minha punição Vai ser trabalhar Dobrado amanhã Se hoje eu fui até Oito horas Amanhã eu vou até Duas da manhã Eu vou dormir menos No outro dia Eu vou estar mais cansado Mas eu vou saber Por que que eu estou Mais cansado Eu vou saber Que eu estou mais cansado Porque dois dias atrás Eu desperdicei um tempo Que eu não poderia desperdiçar E aí quando você estiver Lá no momento ruim De punição Você vai se lembrar Por que que você está Naquela punição Você vai dar significado Para aquilo E consequentemente Você vai estar muito Mas muito menos Propenso Para executar Esse hábito ruim De novo Agora que você já sabe Como eliminar Um hábito ruim Chegou a hora de falar Sobre como implementar Um bom hábito Aquele hábito bom Que você quer começar A implementar Seja de leitura Meditação Alimentação Exercício físico Estudo Execução Foco O hábito de ser mais produtivo Enfim Não sei qual é o hábito Que você quer implementar A partir de hoje Mas é isso que eu vou te ensinar Mas é isso que eu vou te ensinar Aqui agora Para você criar um bom hábito Também você vai seguir Uma sequência De quatro passos O primeiro passo É o passo Do estímulo Ou seja Você tem que deixar Esse hábito Mais claro Você tem que tornar Esse hábito Mais tangível Ou pelo menos O gatilho Para esse hábito Mais tangível Então um exemplo básico Que eu vou te dar Sempre que eu estou querendo Por exemplo Secar mais E eu quero fazer Cardio em jejum Todos os dias Um gatilho Que eu coloco Para mim É deixar a roupa E o tênis Que eu vou usar No dia seguinte De manhã Assim que eu acordar Já fácil Ali no meu closet Então eu deixo Shorts e a camiseta Já ali fácil No closet O tênis no chão No outro dia Eu só tenho que acordar Escovar os dentes Jogar uma água no rosto Coloco o tênis e o shorts E já saio para correr Outro gatilho Que funciona para mim Na questão da leitura Então vocês sabem Que eu leio bastante Quem já viu aqui a minha casa Ou quem vem aqui em casa Sabe que tem livro Pela casa inteira E isso não é à toa Então tem livro aqui no escritório Tem livro na sala Tem livro na cozinha Tem livro no meu quarto Tem livro em todos os cantos Que você for da casa E esses livros ali Espalhados Eles servem de gatilho também Para que eu possa Manter o meu hábito Da leitura Então eu sempre leio aí Pelo menos dois livros De uma vez E fazer isso Que eu acabei de falar Me ajuda a ter um gatilho Para manter o meu hábito Da leitura Segundo passo Torne esse hábito Atraente Talvez esse seja Um passo mais difícil Até porque os bons hábitos Eles exigem O gasto de energia Então não sei Se você já parou para pensar Mas é muito mais confortável Para o seu cérebro Perder tempo Nas redes sociais Do que fazer uma leitura Porque fazendo uma leitura Você está forçando A sua concentração Você está Gastando neurônio ali Ou seja Você está gastando energia Então isso vai contra Os princípios de sobrevivência Para o seu cérebro instintivo Mas a forma mais fácil De você tornar um hábito Atraente De você falar Pô eu quero fazer isso É muito da hora Fazer esse hábito aqui É muito da hora Sentar no computador E ficar cinco horas focado É muito da hora Treinar É muito da hora Se alimentar bem É você mudando A sua cultura É você passando A analisar E acompanhar pessoas Que executam esses hábitos Porque inclusive O livro diz Que existem hábitos De três grupos sociais Onde o terceiro grupo Que é o grupo dos poderes É justamente o grupo Que vai fazer você Enxergar esse hábito Com mais atratividade Porque são hábitos Que estão ligados Ao status Então por exemplo Se você observa uma pessoa Que está em forma Que está com shape bacana Que está com o abdômen trincado E você olha aquilo E você vê ela treinando Você começa a enxergar O hábito de treinar De uma forma mais atrativa Porque você está vendo Status e prestígio naquilo Então quando você associa O fato de você Conseguir ficar cinco horas No computador focado Na máxima produtividade Sem pegar o celular Celular no modo avião Em outro lugar Sem perder sua concentração Com nada Com o seu sucesso financeiro Ou então você sabe Que pessoas que atingiram Sucesso financeiro muito alto São pessoas que tem Uma alta capacidade de focar Então você começa A admirar esse hábito Você começa a ver Esse hábito De uma forma muito mais atrativa Então esse que é o segundo passo Terceiro passo É tornar esse hábito Mais fácil O que eu quero dizer com isso Você não vai conseguir Ler 30, 40 páginas 50 páginas De um livro por dia Se você não tem o hábito Da leitura Você não vai nem conseguir Ler uma hora Duas horas Se você não tiver esse hábito Então é muito mais fácil Você começar pequeno Se você quer desenvolver O hábito da leitura Por exemplo Comece lendo 10 minutos por dia Aí você passa Uma semana Lendo 10 minutos por dia Depois você aumenta Para 15 minutos Depois 20 minutos 30 minutos 40 minutos E você vai aumentando Gradativamente Na hora de focar A mesma coisa Começa trabalhando Em algum projeto Por 30 minutos Depois por 50 minutos Uma hora E vai aumentando Progressivamente Então o terceiro passo É esse Você tem que tornar A execução do hábito Mais fácil E principalmente No começo Quando você ainda Não tem nenhum tipo De afinidade Com aquele hábito E aquela frase Pense grande Mas sempre comece Pequeno Porque o que vale No final das contas É a consistência E por fim Torne a execução Desse hábito Satisfatória Como assim? Como é que eu vou fazer Para acordar mais cedo Ser satisfatório? Então como é que eu vou fazer Para a leitura Ser mais satisfatória? Basicamente O nosso cérebro Ele funciona muito melhor A partir de recompensas Imediatas E é por isso Que é muito mais fácil Você executar Um hábito ruim Do que um hábito bom Porque nos hábitos ruins A recompensa É muito mais imediata Você vê uma mensagem ali Você perder tempo No Instagram Possui uma recompensa Muito mais imediata Do que você fazer Qualquer outra coisa Relacionada ao hábito bom Só que você vai começar A criar o sistema de recompensa Para esse hábito bom Que você está executando Um exemplo Você se alimentou bem A semana inteira Um exemplo clássico Mas que funciona muito Você se alimentou bem A semana inteira ali Bebeu água certinho Todos os dias Então no final de semana Pelo menos no sábado Ou no domingo Você pode se recompensar Com a comida Ou com o doce Que você quiser Lembrando Isso aqui é só um exemplo Pode ser que você se recompense Durante o dia Pode ser que você Execute um treino De altíssima intensidade E você se recompense Com açaí Se você estiver Dentro do peso ideal Enfim Isso aqui vai variar De pessoa para pessoa Mas esse é um exemplo Ou então Vamos supor Que você passou O dia inteiro Focado naquele projeto Criando um produto novo Fazendo uma copy nova Ou então Que você trabalhou Para caramba E aí você fala Não A minha recompensa Para todo esse tempo Que eu passei Focado aqui Vai ser assistir o episódio De alguma série que eu gosto Ou então vai ser Sair com aquela pessoa Que eu quero sair Enfim cara A recompensa Vai de pessoa para pessoa E não necessariamente Essa recompensa Precisa ser algo grandioso Muito pelo contrário Na maioria dos casos Quanto mais pontual For essa recompensa Melhor E outro ponto interessante Também que o livro cita É que o nosso cérebro É capaz de liberar Dopamina Ou seja O neurotransmissor Da recompensa Através da visualização Ou seja Não necessariamente Você precisa se recompensar Com algo físico Mas o simples fato De você conseguir Visualizar Aonde você vai chegar Executando aquele hábito Já vai liberar Dopamina E isso por si só Vai ser uma recompensa Para você entender O poder disso Que eu estou falando É só você analisar Por exemplo Que em determinadas situações Você se sentiu Muito mais feliz Por saber Que você ia executar aquilo Do que até mesmo No momento ali Que você estava executando Por exemplo Talvez você se lembre De quando você era pequeno Ali Tinha algum passeio da escola Ou então que você ia viajar Com a sua família Você já ficava ali naquela ansiedade Já ficava ali feliz Pra caramba Naquela euforia Pô vou viajar Já vou fazer isso E aí aquela euforia Antes de você fazer aquilo Era muito maior Era muito mais prazerosa Até mesmo Do que o próprio fato De você ir lá e fazer E isso acontece Porque o nosso cérebro Tem essa capacidade De recompensar a gente Com dopamina Até mesmo Quando a gente Não está executando Mas sim Quando a gente está Visualizando aquilo Que vai acontecer de bom Então Sempre que você Concluir um bom hábito Visualize Onde esse hábito Vai te levar As consequências Positivas disso E não só o resultado Mas o que você vai se tornar A partir desse hábito E com certeza Você vai estar também Se recompensando E bom Esses são os principais Ensinamentos Do livro Hábitos Atômicos Eu realmente Fiz aqui um resumo De tudo que é mais importante Desse livro Desde a questão Da identidade Até a questão Dos quatro pilares Da formação de um hábito Não só de um hábito bom Mas como também De um hábito ruim E também passei aqui Para você Os quatro passos De como que você faz Para eliminar Um hábito ruim E os quatro passos Que você deve seguir Para implementar Um bom hábito Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Espero que você tenha gostado Também do conteúdo Da forma como eu trouxe aqui Espero que tenha sido didático Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Para não perder Nenhum conteúdo E deixe aqui abaixo O comentário Sugestão De outro livro Que você quer que eu traga O resumo aqui Com certeza A sua fala aqui abaixo Vai ser muito bem-vinda Eu leio todos os comentários E isso é importante Para a criação Dos próximos conteúdos Um abraço Fique com Deus E até a próxima